Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com apreço. Com votos de que esta nossa congregação aqui na comunidade orante ao redor da amada Mãe Maria, nossa mãe discípula exemplar, escancarem os nossos corações para proclamar e escutar a palavra santa de Deus quando hoje celebramos a festa de São Pio X. E da sua carta encíclica, quero aqui lembrar, nos preparando para proclamar a palavra de Deus, o que Ele nos diz. Um profundo desejo de paz certamente está bem presente em cada um e não há ninguém que não o invoque com ardor. Entretanto, este retorno das nações humanas à majestade e ao império de Deus, por mais que nos ocupemos, nunca será alcançado senão por meio de Jesus Cristo. É por isso que nós somos chamados como discípulas e discípulas a crescer na consciência vocacional e dar testemunho de Jesus Cristo em todo lugar. Ele lembra São Pio X, o apóstolo Paulo, quando diz, É somente Cristo que o Pai consagrou e enviou ao mundo, resplendor de sua glória e expressão do seu ser. Daí segue que instaurar todas as coisas em Cristo e reconduzir os homens à sujeição a Deus são absolutamente uma só e mesma coisa. O caminho que nos abre o acesso para Cristo está diante dos nossos olhos, é a igreja. É exatamente o que diz São João Crisóstomo, A tua esperança é a igreja, a tua salvação é a igreja, o teu refúgio é a igreja. Foi por isso que Cristo fundou, adquirindo-a com o preço de seu sangue, confiando-lhe a sua doutrina e os preceitos de suas leis, dando-lhe ao mesmo tempo abundantes tesouros de graças divinas destinados à santificação e salvação dos homens. Nós somos estes depositários e somos instrumentos desta salvação. Naquele tempo Jesus disse aos discípulos, Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, Então quem pode ser salvo? Jesus voltou para eles e disse, Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus, Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu, Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do homem se sentar no trono de sua glória, e é também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa de meu nome, receberá cem vezes mais e terá herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Amado e amada de Deus, o Senhor nos desafia a compreender que há um caminho na vida que não podemos perder. Por isso diz, Dificilmente um rico entrará no reino dos céus, e mais fácil é um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Para exatamente dizer a nós o quanto é importante buscar aquilo que conta, o essencial, e não depositar em coisas externas, materiais, simplesmente a nossa confiança. Os discípulos ficaram surpreendidos com aquela palavra, e por isso perguntaram, uma pergunta que nós também devemos fazer para nos deixar interpelar. Então quem pode ser salvo? Para aprendermos que para Deus isso é possível. Impossível para nós, mas para Deus é possível. Por isso, Pedro continua o diálogo perguntando o que haveremos de receber, tendo tudo deixado. Jesus lhe garante, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, aqueles que o seguiram haverão também de sentar em tronos para julgar as doze tribos de Israel. porque deixaram pai, mãe, irmãos, casa, e assim vão receber como herança cem vezes mais, além de tudo, a vida eterna. Muitos que agora são os últimos, serão os primeiros, diz o Senhor, para exatamente dizer a cada um de nós o que conta mais é o seguimento de Jesus. Essa é a consciência vocacional nossa, como aqui lembra o São Bernardo, falando em louvor a Maria, a Maria lembra dizendo o criador dos homens, para se fazer homem nascido do ser humano, devia entre todos escolher o melhor, criar para si a mãe que fez e que foi criada. Como sabia, era ela a escolhida. Quis então que fosse uma virgem, da Imaculada, nascendo o Imaculado. para exatamente dizer a mim e a você, cada um de nós, trabalhamos, temos que nos esforçar, mas na verdade, é a graça de Deus que nos trabalha e nos coloca de verdade na direção do amor. Abramo-nos sempre mais a graça de Deus ao sermos interpelados por sua palavra para que a nossa resposta vocacional seja a altura do chamado que recebemos. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, A gente mineira te quer exaltar, não só lá na terra tu és esplendor.